Para todas as mina firmeza, para todos os tal da peste, vai começar mais uma. A Barra do Leste. O que é isso? Ei, 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 ei. Não vai, não vai. Toma, 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 toma. Caralho. Toma, 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 toma! 0 3 2 2 3 4 5 5 Eu começo, tá ligado aqui, não me estresso Se eu tô no toque do som aqui, essa sucesso Janjie contra Jorge, esse aqui que não vai vir Esse aqui que vai cair, vai logo dar logo tour Sabe por que, meu truta, não é geral, junto Aqui eu vou te falar e finalizar esse assunto É dois jota, um não tem como nem se comparar Que é um jota de Jesus e o outro é só de Judas Não, aqui não vai ser só de Judas, mas sabem que agora eu estouro Acho que você né Judas é mida, nem tudo que toca se reluz é ouro Então agora, acho que você apoia, é geral junto, improvisada É geral junto aqui nessa batalha, mas a junta de um jota é som quebrada Tá entendendo? Por isso mesmo que eu bato, sabe que isso é qualidade Ele falou que anima um sonho, não voltou um ataque de verdade Como que você anima um sonho, mas você sabe que ia ser caô Pelo visto foi tentar fazer um sonho, passou de elogio, o seu topopou O topopou, meu tudo tá seguindo a sessão, na verdade ele alcoçou Aonde cedo o cara tocou, arrombado É diferente, cê não diverte, é que é meu estilo de rap, não tá cansando a internet Aonde o Jorge não tocou, mas você sabe que você é cruel Não tenho força pra tocar, mas a minha letra vai tocar o céu Entendeu? Que cê tá à toa, esse verso não pingue na boa A minha letra vai tocar o céu, juntamente com o ouvido da pessoa Ah, isso daí já foi e voltou, não é do inferno Eu toquei no céu, toquei na terra e toquei no inferno Aonde puta? Cê não tá ligado na minha letra? Eu desci lá no inferno, com minhas rimas, ficou tinha o capeta Mano, nada a ver, mas cê sabe que essa daqui que é a verdade Descer é pro inferno sem ser falsidade A vida no inferno é a realidade Cê não entende que essa parada? Por isso que cê sabe a atenção Cê tá preocupado com o inferno? Olha ao seu lado, veja essa atenção Ah, vai se fuder, você e quem não pega no beat Sabe por que? Eu não sou o dote, meu truta Eu sou Nietzsche, eu sou Nietzsche Então, você não me acusa Não sou da Iacusa e não me escuta e já era trusta Cê não é da Iacusa, também não sou e não adianta Não sou da Iacusa, mas eu parto sua garganta Entende qualquer parada, pois agora estraçalhe O corpo do Janderson do Moe tá repartido em várias Tá tranquilo, né, meu mano, que é sem medo O agente é da Iacusa, vocês vão perder o dedo Máximo respeito, falou que cê é Nietzsche De tanta ponta pra me julgar, pegou uma tendinite Será que, será que esse manco tá falhando? Não tem problema, porque rapidão já tô consertando Tô me aproximando, mano, olha como eu tô doando Caralho, o beatband da porra, eu tô levitando Caralho, eu vou no caminho, percebeu? Ele segura o cabo direitinho Levitando na confusa, pegou no cabo Levitou com ele na sua puta Seu escroto Seu pobre louco Eu também sou pobre, cê não entendeu? Dois pobre louco, mas o meu rap é melhor que o seu É o que cê fala, seu estado aqui tá crítico Eu pobre de dinheiro, você pobre de espírito Cê sabe, mano? Deve ser retrosta, segurar o que serve Dá mais trabalho que matar o coita Caralho, quem diria? Tá vendo o microfone? Microfonia, má energia É foda, pode pá Se rima tão mal que o microfone não quer pegar Eu uso o seu, eu sou sagaz Má energia, má energia Você fica pra trás Porque eu faço um freestyle E aqui eu sou capaz Matemática menos com menos Dá mais! Dá mais! Por isso a gente tomou tua Deu mais! Um morador de rua! Dizido nem ligo Vamos pro terceiro Muita contra o mendigo Vai se foder Ô seu cuzão A sua vida toda tem menos vivência Do que simplesmente o meu papelão Ah! Vai se foder, vai se foder Anos na rua sobrevivendo Mais vivência que você Mentira! Para de hipocrisia Vocês lembram do Chapinelo maluco? Ô Vintania! Tá ligado? Ontem eu rompeu o castelo Daqui a pouco ele vai embora Louco, 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 melo! Yeeeey! Se eu to ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita RIPPER! 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 Se eu to ame essa cultura Como eu tenho a ditadura Grita RIPPER! 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 Imagem 3 RIPPER! Cê tá ligado, ô meu fruta Aqui não é mendigo Cê pesta ação Mas é polvio Na missa de domingo Porque esse é o mito Às vezes que aqui é o Jorginho O outro eu não conheço Esse outro eu nunca vi Nunca viu? Cê sabe até amanhã Mas fora de roda de rima Ai Jorginho, eu sou seu fã Como cê nunca viu Na rima improvisada Cê eu te busquei na leste Dentro da sua quebrada Dentro da quebrada É! Mas quebrada cê não é Eu quero ver, meu mano Cê tá de brincadeira Pensa bater de frente Atravessando essa trincheira Mas se fuder É meu plano Nessas trincheiras Sobrevivemos há uns anos Tá ligado, mano Porque aqui é postura O orgulho de cê mendigo Mais que cê Nós é a rua Mas se fuder Cê me foi na minha quebrada Eu que te busquei na tira Sabe por que, irmão? Cê tá confundindo fulano Antes de você aprender a rimar Eu já tava matando Mas isso não vou baixar a cabeça Então cê sabe que agora cê esqueça Eu te assisti rimando E essa que a decência Faz uma pena que cê não Mano foda e nem referência Vai tomar no seu cu Você tá na nice E cê não tá na zona sul Cê é mendigo da hora Mas você é fraco Te ajuda um real Vem lá pro Bom Prato! Vai lá pro Bom Prato! Eu faço meu frio Mas aqui já é refeição Me alimento de MC Caramba! É cérebro! Hoje minha janta é seu cérebro! Vai se fuder Cê sem respeito Cê presta atenção Meu truta Não rimou direito Sabe por que, irmão? Eu sou contra preconceito Ganhamos meu prato Mas os dois votos É um prato feito Só que isso que é ideologia Nós é um prato feio E rima de boa sermentinha Você já entendeu? Certeza que é o debate O crano desses dois Hoje eu vou ser via lacarte No meio do seu rabo Vai tomar no cu É feio igual o diabo Morador de rua Sai pra lá! Vai se fuder Seu moleque Bem-vindo ao Bom Prato Olha meu prato Self-sense Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu acho no menu Já deixou em boa Então pode tomar no cu Caramba!